Entendendo a Inquisição e as Inquisições, de O Fiel Católico, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Eis uma das citações favoritas daqueles que têm o bicaluniar a igreja. Mas o que eles sabem realmente sobre a Inquisição? Que imagens nos vem à mente quando pensamos na palavra Inquisição? Há uma multidão que imediatamente visualiza cenas de tortura e pessoas inocentes sendo queimadas na fogueira. É comum ouvirmos gravíssimas acusações contra a igreja católica toda vez que se toca neste assunto. Muitos acham que a igreja, se cometeu atrocidades no passado, não merece crédito hoje. E por o desconhecimento da história, muitos católicos não sabem o que responder. A primeira pergunta a se fazer para quem critica a igreja conta da Inquisição é, quais livros você leu sobre o assunto? Muitas pessoas têm o péssimo hábito de afirmar categoricamente, como se fossem verdades absolutas. Coisas das quais apenas ouviam falar, que viram em algum filme holodiano ou leram em alguma revista. Não negamos que a Inquisição cometeu abusos, alguns graves traço. Mas lembramos ao leitor, se você quer ser honesto, precisa procurar conhecer a verdade dos fatos antes de formar opinião. Neste artigo, buscamos lançar alguma luz sobre a questão, com fundamentação na história real. Não na imaginação de um diretor cinematográfico em busca de alta bilheteria. 1. O primeiro passo para começar a entender a questão. É fundamental conhecer o contexto mental, histórico, cultural e político da E. O maior de todos os erros ao se analisar este assunto é querer julgar fatos ocorridos numa outra era usando os padrões de moral de hoje. A mentalidade, os valores éticos e os conceitos de moral mudam com o passar do tempo. Sem a consciência de que a moral humana evoluía é inviável analisar acontecimentos antigos. Tomemos como exemplo o próprio Antigo Testamento da Bíblia. Os hebreus aplicavam a de morte apedrejamento aos membros da comunidade que transgredissem a lei de Moisés. Até mesmo aos filhos desobedientes. Nos dias de hoje, uma dessas seria vista como desumana, cruel e de onda. Naquela é, dentro da mentalidade e da cultura daquele período histórico, era considerada um ato de justiça. Sim, o tempo passa e os conceitos de moral e justiça vão se aperfeiçoando. E, como cristãos, cremos que é Deus mesmo quem nos dá consciência e capacidade intelectual para que possamos evoluir e viver cada vez mais e melhor o caminho de salvação, preparado para toda a humanidade e cumprido plenamente em Cristo. O primeiro passo neste estudo, portanto, é entender o óbvio. A Inquisição existiu num período histórico muito diferente do nosso, com padrões de moral e justiça completamente diversos dos que conhecemos atualmente. Digase que falar mal do rei ou falsificar a moeda era punido com a de morte, o que era visto aquela sociedade como perfeitamente correto e justo. Dentro desse contexto, o que mereceriam os traidores de Deus? 2. O telhado de vidro dos acusadores da Igreja Católica Outro erro grave é imaginar que Inquisição Católica foi a única Inquisição religiosa que existiu. Nesse período histórico, os governos de todas as nações eram extremamente violentos. Se comparados aos de hoje, a lei e a ordem eram mantidas com mão de ferro e as penas eram sanguinárias em todas as culturas, tanto cristãs quanto islâmicas, hindus e pagãs em geral. Parece que uma página muito especial é descartada deste capítulo da história. Muita gente, quando se discute o assunto Inquisição, responda rápido. 1. Que instituição religiosa condenou mais de 300 pessoas pela prática de bruxaria, decretando tortura e de morte na forca às famosas bruxas de Salem? 2. Que instituição religiosa levou à morte mais de 30 mil camponeses anabatistas na Alemanha? 3. Sob que ordens o médico espanhol Miguel Cervete Grisar, o descobridor da circulação sanguínea, foi condenado a morrer na fogueira? 4. Quem mandou para a fogueira mais de mil mulheres escocesas, num período de 6 anos? Sem dúvida, muita gente responderia rapidamente, sem pensar e sem medo de errar, que a responsável de todas as barbaridades citadas acima foi a Igreja Católica. 4. Resposta errada. Todos esses crimes foram cometidos pela Inquisição Protestante, que quase nunca é mencionada pelos maiores críticos da Igreja Católica, simplesmente porque esses críticos, na maioria das vezes, são protestantes. 5. Conhecimento seletivo? Parece que sim. Para piorar a situação, certos pesquisadores de Porta de Boteco só procuram conhecer os fatos que parecem confirmar aquilo em que eles querem crer. Ocorre que também aqui, em terra brasilis, a maior parte dos que atiram pedras contra os católicos conta da Inquisição é formada protestantes barra evangélicos, como é o caso do blogueiro Júlio Severo, que em sua página publicou um lamentável artigo intitulado, simplesmente, como querem combater a cultura da morte quando se sentem à vontade com a cultura da tortura e morte da Inquisição. julgando que pode se colocar, enquanto protestante, acima da questão e julgando-se moralmente apto a julgar, de camarote, a Igreja Católica. O que mostra a história real, em, é que o sacro imperador romano germânico Fernandum deu liberdade aos luteranos na luta contra os anabatistas, e o próprio Lutero escreveu um discurso, em 1528, no qual encorajava a perseguição dos que considerava hereges dois. Como resultado, grupos de Inquisição protestantes folaram vivos os monjas da abadia de São Bernardo, e depois passaram sal em suas carnes vivas, antes de pendurá-los no campanário do Mosteiro III. Em Augsburgo, em 1528, cerca de 170 anabatistas foram aprisionados à ordem do poder público protestante, sendo que muitos deles foram queimados vivos e outros marcados com ferro em brasa nas bochechas ou tiveram a língua cortada. 2. O célebre teólogo João Matthaus-Meifart descreveu a tortura aplicada pela Inquisição protestante, que ele presenciou, qualificando-a como uma intolerável bestialidade. 2. Nos seguintes termos, nos países católicos não se condena um assassino, um incestuoso ou um adúltero a mais de uma hora de tortura. Na Alemanha protestante, em, a tortura é mantida um dia e uma noite inteira, às vezes, até dois dias, outras vezes até quatro dias e, após isto, é novamente iniciada. Esta é uma história exata e horrível, que não pude presenciar sem também me estremecer. Fique bem claro, em, que não mencionamos o telhado de vidro protestante com a intenção de buscar a nossa justificação nos pecados alheios. Se o fazemos é apenas para demonstrar a veracidade incontestável do primeiro ponto que apresentamos neste estudo. Não é possível julgar fatos ocorridos em outras eras usando os padrões de moral de hoje, e absolutamente ninguém tem autoridade para fazê-lo. Se agirmos assim, não restará pedra sobre pedra de instituição humana alguma. A única solução possível será renegar e demolir tudo aquilo que construiu a civilização até o presente. Como se pode imaginar, este é um assunto longo, que não cabe neste estudo. O leitor que quiser saber mais a respeito pode ler um estudo próprio, acessando o link abaixo, só em nome da Igreja Católica cometeram-se crimes ao longo da história. 3. Das causas da Inquisição da Igreja Católica A Inquisição da Igreja Católica foi estabelecida na freiança, pelo Papa Gregório IX em 1231, para combater a heresia cátara, uma seita cuja doutrina contrariava todos os princípios que os Evangelhos e a Igreja defenderam desde o início do cristianismo. Foi uma das maiores ameaças à fé cristã de todos os tempos. Mas não apenas isso. Os cátaros também ameaçavam a própria ordem social, pois eram contra a procriação e o matrimônio. Consideravam malditas as grávidas, defendiam o suicídio e na missão, pregavam a renúncia radical aos prazeres, negando a Igreja e o culto religioso. Viam o corpo como intrinsecamente mal, e ensinavam a salvação através de um ciclo de reencarnações 4. Os cátaros ensinavam que nossos corpos e o mundo material tinham sido criados um Deus mal, e que o homem não devia se reproduzir. Para o catarismo, dois princípios eternos dividiam o universo, um bom, criador do mundo dos espíritos, e um mal, criador do mundo terreno 6. Como todas as heresias, O catarismo afirmava que a sua doutrina era o verdadeiro cristianismo, usando alguns termos e conceitos cristãos, mas distorcendo seus significados e renegando os dogmas. Viam a Cristo como um anjo caído e negavam a ressurreição do Senhor, rejeitando todos os sacramentos. O aborto e o suicídio eram alguns dos seus princípios básicos. O catarismo se expandiu muito, dominaram o Languedoc, a Provença, influenciaram o Nordeste da Espanha, a Lombardia, a Itália, a atual Iugoslávia e os Balcãs. Passaram a ameaçar a estrutura da sociedade ocidental como um todo, e o problema cresceu a níveis realmente alarmantes, já que proibiam o juramento de lealdade, que era o fundamento das relações. Combatidos pelo Estado, os cátaros se ocultaram, mas continuaram difundindo suas ideias e práticas. O catarismo tornou-se uma ameaça grande demais para ser tolerada. A população assustada clamava uma providência firme, e o Estado passou a perseguir os cátaros com grande violência. Com o tempo, a situação ficou insustentável. Havia uma histeria e pessoas inocentes estavam sendo perseguidas e executadas sob falsas acusações. Assim, incrível que possa parecer aos nossos ouvidos, tão habituados a ouvir grandes calúnias com este pretexto, a Inquisição surgiu como uma providência da Igreja para combater a onda de violência e buscar a justiça no combate à heresia. 4. Simpósio internacional sobre a Inquisição Traço dos métodos da Inquisição católica que realmente existiu como dissemos no início, todo inimigo da Igreja em algum momento apela para o argumento da Inquisição. Incrível que pareça, muitos desavisados ainda acreditam nas fábulas claramente tendenciosas escritas Voltaire e outros. Chegamos a ouvir e ler que a Igreja teria mandado matar 4 milhões de mulheres só na Inglaterra, quando a população de Londres do século XV era de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Bem, se ainda existem ingleses no mundo, hoje, aí está a prova cabal da ridícula calúnia. O Papa João Paulo II afirmou certa vez, na opinião do público, a imagem da Inquisição representa praticamente o símbolo do escândalo. E perguntou até que ponto essa imagem é fiel à realidade. Vamos, então, aos fatos. Evidentemente, a elucidação da questão depende diretamente dos dados e números históricos. Apresentamos-los abaixo. Tomamos como referência as atas do grande simpósio internacional sobre a Inquisição, do qual participaram 30 reconhecidos historiadores de diversas confissões religiosas Traço, com o objetivo de conferir um tratamento histórico e definitivo ao controverso tema Inquisição. Uma proposta feita e motivada pela própria cruel Igreja Católica. O encontro realizou-se entre os dias 29 e 31 de outubro de 1998, com a total abertura dos arquivos da Congregação do Santo Ofício e da Congregação do Índice. As atas deste simpósio foram, alguns anos depois, reunidas e apresentadas ao público sob a forma de livro, contendo 783 páginas, intitulado originalmente Linquisioni, Agostinho Borromeu, historiador, professor da Universidade de La Sapienza de Roma e presidente do Instituto Italiano de Estudos Ibéricos. As atas documentais do simpósio já foram e continuam sendo utilizadas em diversas obras acadêmicas, tais documentos são resultado de uma profundíssima pesquisa sobre os dados realmente históricos dos processos inquisitoriais. As seguintes afirmações foram proferidas pelo citado Agostinho Borromeu IX, sobre a terrível Inquisição Espanhola. A Inquisição na Espanha celebrou, entre 1500 e 4700, 44.674 juízos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8% e, destes, 1,7%. Foram condenados em contumácia, ou seja, pessoas de paradeiro desconhecido ou falecidos os quais, em seu lugar, simbolicamente se executavam bonecos. É fundamental entender que Inquisição Espanhola foi uma instituição principalmente civil, não controlada pela Igreja, e que a própria Igreja censurou e tomou medidas contra ela 7. Também é fundamental saber que quase tudo que se divulgou a respeito da Inquisição Espanhola é freoto das calúnias difundidas pelo ex-padre João Antônio Lorente, um apóstata que produziu documentos sobre a Inquisição na Espanha com o interesse de ajudar a freiança de Napoleão a dominar aquele país. Lorente queimou todos os documentos que usou, para que não se descobrissem falsificações. 7. Sobre a famosa caça às bruxas, dos 125 mil processos ocorridos em toda a sua história, os tribunais da Inquisição Espanhola condenaram à morte 59 pessoas. Constatou-se que os tribunais religiosos eram indubitavelmente mais brandos que os tribunais civis, que tiveram poucas participações nestes casos, o que não aconteceu com os tribunais civis que, estes sim, condenaram à morte milhares de pessoas. Sentenças de um famoso inquisidor Em 930 sentenças que o inquisidor Bernardo Gui pronunciou, em 15 anos, houve 139 absolvições, 132 penitências canônicas, 152 obrigações de peregrinações, 307 prisões e 42 entregas ao braço secular, isto é, ao Estado. O simpósio concluiu, ao final, que as penas de morte e os processos em que se usou de tortura foram raros e pouco expressivos, ao contrário do se imaginável e do que foi amplamente propagado, séculos a fio. Tais dados históricos definitivos representam a verdadeira demolição das falsas e fantasiosas ideias sobre a Inquisição. Sobre a tortura, que era imposta pelo Estado, e não pela Igreja, A Inquisição foi a primeira instituição jurídica no mundo a declarar que as confissões sobre tortura não seriam válidas para a condenação de alguém. A Inquisição exigiu que a tortura fosse limitada, e que deveria ser usada apenas para obtenção de informações, e não como instrumento de punição. Que não poderia violar a integridade física da pessoa, que deveria ser limitada a no máximo meia hora, que deveria ser assistido um médico e que jamais poderia se repetir. O recurso da tortura, que era usado sempre nos tribunais laicos, não era constante na Inquisição, que recorreu muito raramente a esse procedimento. Ao todo, menos de 10% dos processos usaram tal método 8. A Inquisição impôs uma regra que proibia aos eclesiásticos derramar qualquer gota de sangue dos réus, e confissões obtidas sob tortura perderam a validade. No fim, o tribunal religioso condenou pouco 8. Notemos como a verdade histórica é radicalmente diferente daquela que vemos nos filmes de Hollywood. Os fatos surpreendem os leigos, acostumados a ouvir grandes e absurdos exageros. O fato é que a Inquisição também tinha a finalidade de controlar os excessos de violência cometidos pelo Estado. E este é um fato tão certo que muitos presos, julgados pelos tribunais do Estado, passavam a blasfemar contra Deus e contra a Igreja, na esperança de serem transferidos para os tribunais da Inquisição. 5. Fato. As ações repressoras da Inquisição foram bem menos implacáveis que as civis, e indubitavelmente os métodos aplicados pela Inquisição eram mais humanos que os da autoridade civil. Um notário transcreviu o processo. Os acusados não ficavam presos durante o inquérito. Podiam recusar um juiz e apelar para Roma contra alguma decisão do Tribunal. 6. Que, então, se mantém uma imagem tão terrível do santo ofício. Vários motivos. Mas foi sobretudo o fanatismo do inquisidor espanhol Tomás de Torquemada, que ficou gravado na memória popular. Daí veio o protestantismo, no século XVI. O antipapismo anglicano, o iluminismo e o anticlericalismo dos séculos XIX e XX. Uma conjunto de eventos e adversários da Igreja que pintaram um quadro pavoroso da Inquisição. Que, mesmo sendo falso, ainda repousa na mentalidade do nosso tempo. Poucas pessoas conhecem esses detalhes importantíssimos a respeito da história. Mas muitos se acham qualificados para criticar a Igreja. Imaginando que sabem tudo o que é preciso saber para formar e expressar a opinião. Publicado originalmente em O Fiel Católico.